. Cartãozinho amarelo. É, Dedé. Cartãozinho amarelo aí pra Dedé. Vai rodar no drone. . . . . Vamos lá, vamos lá. 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 Olha, reparei agora. Olha, é Erasmo e o Hélito juntas. Mesmo time. Eu quero ver... Eu quero ver se vai ter reclamação hoje, hein, Galego? Tá Erasmo e o Hélito hoje, ó. Mesmo time. Quero ver se vai ter reclamação hoje. Tchau. 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 Tchau.